Vamos conhecer agora um menino que vê a televisão de outra maneira. Pois é, pra ele, esse meio de comunicação é mais do que uma forma de se divertir e de se manter informado. Que a TV faz parte do cotidiano de muitas crianças, isso não é novidade. Mas quando uma delas simula um modo de fazer televisão e até cria sua própria emissora, isso é novo. Olá pessoal, eu sou o Caio Manuel e hoje o Diversidade vai contar a minha história. O Caio adora assistir televisão, principalmente a programação da TV Cultura e sua afiliada na Paraíba, a TV Itararé. De tanto acompanhar os programas locais, para ele alguns jornalistas e apresentadores já são familiares. Sal Queiroz, Thaís e Cavalho e Anchei Taraújo e Mônica Vito. Porém, mais do que assistir, Caio pesquisa e busca entender o funcionamento de uma emissora, os cenários, produção dos programas e até mesmo a transmissão do sinal. Minha paixão por emissora fictícia começou em junho de 2014, no dia da Copa do Mundo, que eu estava vendo um jogo da Copa do Mundo, eu estava assistindo a Cultura, e a outra ao mesmo tempo, e eu não parei para pensar que a Itararé era melhor do que a outra emissora. Seu sonho é ser jornalista. Para isso, ele criou uma Web TV, onde apresenta os programas criados por ele e também é correspondente em Campina Grande de algumas emissoras amadoras. Bom, hoje vamos entrevistar a minha mãe, que está pedindo boas novidades para a TV Sanhó a Campina Grande. Como é que será? Boa tarde a todos da TV Sanhó a Campina Grande. E é um prazer estar aqui fazendo essa transmissão com vocês. Eu estou muito feliz pelo interesse do meu filho nas TVs fictícias, achei super interessante. Bom, pessoal, vocês estão sabendo aqui pela TV Sanhó a Campina Grande. Em abril deste ano, Caio visitou os estúdios da TV Itararé e fez uma homenagem ao Dia do Jornalista. Sou Caio Manuel Santos, eu tenho 11 anos e o meu grande sonho era ser apresentador de jornal e editor de vídeos no YouTube. Feliz dia do jornalista a todos que trabalham na TV Itararé e também na TV Cultura em todo o Brasil. Além de atuar como apresentador e repórter, ele pretende fazer outras atividades em sua Web TV. E eu também estou com o meu notebook, que eu também vou baixar a Sony Vegas, cantas de estúdio e cinema 4D para fazer montagem dos meus cenários, meus próprios cenários da TVC ou da TV Interativa. Então, enquanto a idade de entrar na faculdade não chega, ele vai praticando com suas produções gravadas em casa e postadas na internet. Então é isso, o Jornal Regional vai ficando por aqui. Mais notícias locais. A gente se encontra logo mais às 8 da noite no Cidade e agora, contando os bastidores da visita da TV Itararé pela segunda vez na TV Fictícia. Legenda Adriana Zanotto